Tudo jóia? Tudo bem, Maquinho? A brincadeira hoje tá demais, rapaz. Tá demais mesmo. Sabe o que é? Eu vou parar as pessoas que passarem aqui e vou falar que elas têm 10 reais pra plantar uma bananeira em 30 segundos. Não, não, não vai fazer isso. Todo mundo vai achar que consegue. Mas na hora H, você vai ver o que vai acontecer, João. Dá um tempinho pra você ver. Essa tá demais, hein? Essa tá demais. Tá bom, tá bom. Vamos lá, Maquinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos rir. Beleza, hein? Poder falar com você um minutinho? Olha, irmão. Eu tô brincando. Vou ficar na escola? Olha só, olha só o que ele vai... É sensacional. É pra rir muito, muito, muito. Eu vou falar o seguinte. Você tem que plantar uma bananeira em 30 segundos. Se você plantar, você ganha 10 reais. Só isso aí. É, lógico, Maquinho. Beleza, tá aqui, ó. Os 10 tá aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Não, primeiro você vai plantar a bananeira, tá? Eu vou no carro pegar o negócio aí, não me enrola não, que eu tô vendo, hein, bicho? Tô vendo. Agora, agora. Se você plantar, eu tô vendo ali, tá? Já vem aí. Olha lá, olha lá. Olha o que vai acontecer. Presta atenção. Presta atenção. O cara plantou bananeira. Olha que figura, viu? Pronto. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Pois não? O que que é isso aí? Tô plantando bananeira. Hã? Tô plantando bananeira. Quem mandou você fazer isso aí? Você. Eu? Lógico. O que que eu falei pra você? Fala aí. Pra tá bananeira, pô. Pra tá bananeira? Não, mas deixa eu explicar, ó. Olha lá, olha lá. Olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Você plantasse essas mudas de bananeira que entram na praça. Tá de brincadeira com a minha cara? Não. Tá de brincadeira com a minha cara? Não, mas eu não mandei você pagar isso aí. Olha só, olha só, olha só. Que sacanagem, viu? Você não fez o que eu mandei, pô. Rolando. Aqui rolando o quê? Dá licença, pô. Vou pegar outra aí. Eu vou fazer o seguinte, ó. Ó, você não servou. Vou pegar outro trouxa que você não serviu. Por que trouxa? Ah, porque você ficou que nem um bobo plantando bananeira aí, pô. Um cara de trouxa, pô. Opa, o que, o que, o que, o que? O que é o que? Eu tô precisando de alguém pra plantar uma bananeira aqui e eu tô dando 10 reais pra quem plantar uma bananeira em 30 segundos. Pra plantar uma bananeira. Eu vou no carro ali, se vocês quiserem ir tentando aí, eu vou no carro ali, mas não me enrola, dá pra eu tô vendo. 10 conto, né? 10 conto mesmo. Eu só tava com 10 aqui, eu vou pegar mais 10 no carro lá. 30 segundos. Vamos! Olha só, olha só, olha só. Ai, que figura. O outro, o outro não consegue plantar uma bananeira. O cara não consegue plantar uma bananeira. Pega, minha pedra. Ó, segura aí. O que que tá acontecendo aí? Ai, 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 ai. O que que tá acontecendo? Hã? Eu tava olhando de novo, o que que você tava fazendo aí? Plantando bananeira. Plantando bananeira assim, que nem circo assim? Tá bananeira? Que sacanagem, gente, olha que sacanagem. Eu tava precisando que vocês plantassem essas mudas de banana aqui na praça pra mim. Porra de banana, porra. Olha aí, tá tirando. Tá tirando? Não. O cara não aguenta, olha o que ele vai fazer, olha o que ele vai fazer O que está acontecendo aí? O cara não consegue plantar bananeira Chega aí O que que é? Bananeira Como planta bananeira? Não estou vendo, pô? Espera um pouquinho Amigo, você não entendeu bem o que eu falei, ó Eu falei pra você plantar bananeira É o seguinte, ó Eu quero que você plante essas bundas de banana aqui na praça pra mim Com a enxada, você pega a enxada Eu nunca relei a enxada na minha vida, rapaz Não, mas que... Não relei a enxada, não Não, mas nesse que você está fazendo, não, bicho Dá meu dinheiro Opa, calma aí, meu Calma aí, calma aí Que me chegou, não, que me chegou, não 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 Que me chegou, não